A placa já indica área sujeita a lagamento. Essa baixada na rua da Divisa, no setor Jaó, é um ponto problemático, já conhecido pela Defesa Civil, que faz um monitoramento constante da área. A maioria das ações de socorro, que é a ação reativa da Defesa Civil, quando ela é feita, assim que baixa o nível da água ali, em que nós somos chamados para intervenção, a gente nota vários materiais sólidos, como garrafa pet, como alguns lixos domiciliares. No começo da semana, durante uma forte chuva, uma moradora ficou ilhada no setor Jaó. Bombeiros tiveram que fazer o resgate. Foi uma chuva intensa, com muito volume em pouco tempo, que deixou estragos. Goiânia tem hoje 99 pontos críticos de alagamento. As regiões mais afetadas são aquelas que têm mais baixadas e cursos d'água. Aliado a essas questões de infraestrutura e meio ambiente, ainda existe um problema grave, provocado pela própria população. A gente orienta que, além das pessoas ali que têm essa prática como costume, tem as pessoas que podem visualizar, sendo feitos esses descartes, informe e também pode falar com essas pessoas para que não façam esse tipo de prática, que realmente é muito grande a possibilidade de ter um alagamento em locais que têm muito descarte de lixo irregularmente. A previsão é de mais temporais para os próximos dias, já que existe um corredor de umidade gerando chuvas irregulares e concentradas. A Defesa Civil faz um alerta para quem passa por esses pontos de alagamento e para os moradores dessas regiões. Para entrar em contato com a Defesa Civil, basta ligar para o 3524-8109 ou pelo 153, número da Guarda Civil Metropolitana, que faz a integração das informações. É um trabalho com todas as mãos. É o serviço que é feito de detectar o problema, de fazer a integração e o compartilhamento de informações, aonde vai ser feito toda a análise técnica, planejamento para que faça as correções necessárias e a mitigação dos danos encontrados.